Bom demais, né, gente? Vamos conhecer, então, a história da Marisa, que tá aqui quietinha no canto. Chega aqui, querida. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da sua história, da sua percepção de vida, não é isso, Marisa? Seja bem-vinda. Obrigada, Beth. Você é artista dessas telas aqui? Sim, sim. Aos 13 anos você já estava com o pincel na mão, é isso? Aos 13 anos, numa brincadeira de carnaval. Olha, como foi? Nós tínhamos, eu participava de um carnaval numa cidade no interior, nós tínhamos um bloco, né? E esse bloco, a fantasia, eram camisetões. E nós tínhamos que pintar aqueles camisetões, né? Customizar, sim. Customizar eles, né? E foi um momento que deu aquele clique. Olha. Eu falei, nossa, eu amo isso, é isso que eu quero pra minha vida. E aí você procurou curso, estudou pra isso, como foi? Sim, eu fiz a faculdade de comunicação visual, que também é uma publicidade com artes plásticas. Após, eu também fiz outros cursos e depois eu deixei fluir. Que coisa boa. Sentimento. Puro sentimento é a minha arte. Gente, olha que gostoso isso. Puro sentimento é a minha arte. Que identificação boa, né, Marisa? E é isso que eu quero levar pras pessoas. Você tem levado. Né? A natureza. Que nem você falou, presta atenção na natureza. A natureza só traz coisas boas. Para um pouquinho. Exatamente o encontro do que você falou. E como que é esses momentos de parar um pouquinho na sua vida e ter esse contato com a natureza? É aquele momento de equilíbrio, né? A gente tem que... É todo mundo falar, ai, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas que corrida é essa? Né? Tá correndo pra onde, né? Pra onde você tá correndo? Aonde você quer chegar, não é verdade? É verdade. Parece que a gente nunca chega, né, Marisa? Exatamente. Então, eu resolvi parar, me dedicar à arte e é de manhã, de tarde e de noite. E você partilha, compartilha isso? Eu compartilho isso. Como é que é esses momentos de compartilhar? Eu estive vendo que você adora as crianças, né? Adoro. Você faz trabalho bonito com as crianças e com a natureza. Sim. Conta um pouquinho pra gente. As crianças são tão puras, né? Tão lindas, né? Elas não têm... Eu acho que, assim, é um pote pra explorar, pra mostrar que a vida é bela, né? E fazer as crianças também prestarem atenção, né? Em pequenos detalhes, tudo a ver com a natureza, né? Ontem nós falamos aqui sobre pedras. Aí, à noite, eu fui ver o programa de hoje, estudar o programa e vi que você faz um trabalho lindo com as crianças pintando pedras. Sim! Como é? É, pedrinhas mensageiras do bem. É um projeto, né? Onde eu falo pras crianças, olha, ache uma pedrinha na natureza, escreva uma mensagem ou mesmo um desenho, né? Com uma ternura, um amor e coloque elas na natureza de volta. Pra alguém achar essas pedrinhas e fazer o bem pra ela mesma. Seria uma gentileza urbana. Exatamente. Na verdade, não urbana. Rural, né? Rural. Rural. Existem projetos lindos, gente, chamados de gentileza urbana. Então, artistas, né? Eles fazem, por exemplo, surus, ou então eles pintam vidrinhos assim, deixam as mensagens e coloquem alguns pontos. Em São Paulo tem muito, deixam livros, né? É isso! E isso é lindo, porque aí você pode chegar, se você gostou, se tem a ver com você, se faz sentido pra você, então você pode levar, né? Exatamente. É muita gratuidade, né? E vindo das crianças, então, deve ser lindo. Ah, sim! O que elas contam pra você, Marisa? Ah, elas amam, né? Elas amam a arte, elas incorporam a arte, elas falam pra mim, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ai, que coisa mais linda, gente! Que bom, espero que sim, né? Que não é igual a mim, né? É igual o que eu transmito, né? Na minha pintura. É o sentimento. E o que você transmite? A gente olha pra uma pintura como essa, que tá aqui, aliás, muito obrigada por ter trazido, viu? Deixou o nosso cenário mais bonito hoje, viu, Marisa? A gente olha, a gente sente paz, né? Acho que contato com a natureza é contato com Deus, né? Exatamente. Como que foi pintar essa tela? Na verdade, que nem eu volto a falar, é um sentimento, eu deixo me levar pelas pinceladas, né? E o meu objetivo é justamente esse. Eu não pinto para mim, eu pinto para as pessoas. O pessoal fala, ai, Marisa, você não se apega aos quadros? Não. Porque eu já pinto pensando nas pessoas e o que eu quero transmitir para elas. Que lindo isso! Eu quero que elas parem, observem a natureza e entrem dentro dela, causando liberdade e paz interior. Esse lugar existe? Ou você que pensou? Não, eu na verdade, eu... É assim, o artista, ele precisa buscar um fio, né? Uma aspiração. Então, eu olho fotos, eu olho tudo na natureza, não através de outra pintura. E vai ter uma que eu encontro e falo, nossa, isso é muito lindo. E aí, eu começo a me inspirar por aquela imagem. Mas depois flui, quando eu vejo no retrato ela, vai vindo, assim, da intuição, do... Ah, então não existe. Sem cobrança. Exatamente, assim não existe. Não, é sem cobrança. É o toque da artista Marisa. Porque assim, eu falo sem cobrança porque às vezes a gente começa a se cobrar, né? Isso tem que estar perfeito, isso... São as cobranças que a gente cria. Então, eu deixo sem cobrança. Eu vou pintando, né? No seu tempo. No meu tempo. Na sua pincelada. Isso. E isso acho que traz uma energia boa, né? Como que você vê hoje o seu trabalho no Brasil? As pessoas estão procurando também se encontrar na arte, na pintura, de telas? Qual que é o valor que tem dado pra isso? As pessoas estão sim. Elas estão... É assim, eu participo de alguns eventos, né? Então, eu fico pintando ao vivo. E isso é muito gostoso no sentido de ter a resposta na hora. Então, muitas pessoas falam, nossa, eu comecei a pintar e eu parei. Ai, mas olha, eu tô vendo você pintar e eu vou voltar. Que coisa foi. Sabe? E assim, nesses eventos vem pessoas do Brasil todo e do mundo também. Tem chineses, argentinos, enfim. Eles passam por mim e eu sempre planto essa sementinha em volte. Volte a pintar que isso vai fazer bem para você. Inclusive, médicos, psicólogos estão sempre falando, né? Encontre uma arte que você goste, que você encante, né? Que te faça bem, porque é motivo de cura, inclusive. Exatamente. Marisa, você me mostrou, gente, antes de começar, ela me mostrou uma criação. Que eu acho que os meninos dá pra mostrar ali pra gente. A moça de amarelo, de calça jeans e blusa amarela. E na cabeça dela tem muitas flores. Essa é a Flora, é isso? Essa é a Flora. É sua filha? Não, a Flora é... É sua criação. Ela é a deusa das flores, Flora. Olha que lindo isso, gente. Flora significa a deusa das flores. E as pessoas, quando viram essa criação sua, o que que disseram? Nossa, tudo a ver comigo. Sabe, melhorou a autoestima delas. Todos queriam colocar flores na cabeça. Mas é muito bom. Não é? E muitas flores, pelo visto, né? É. Inclusive, eu tive um retorno, tinha uma moça que ela tinha muitos problemas com o cabelo dela. Muitos. Aí, depois que ela viu a Flora, ela resolveu se assumir e se achar muito linda. Que bom, né? Muito legal. Que muito bom. A autoestima, né? A autoestima. Marisa, eu não sei você, mas às vezes você para e pensa assim, meu Deus, onde que foi parar? Isso que eu criei. Às vezes, de maneira tão simples. Ah lá, eles estão mostrando a outra, que é a criação desse ano. É verdade. Essa é a Hanna. Essa que colhe flores. Isso. A Hanna, ela é uma camponesa que se dedica às flores. E eu sempre dou um sentido ao nome. A Hanna significa ternura. Ternura. Ternura, graciosidade. Né? Então... Que combina muito com flor. Nessa imagem, né? Você veja uma imagem que eu coloquei um cesto 3D nela. E eu tento colocar a pintura entrando realmente na natureza. Sabe? A interação total disso. A pintura e a natureza. Então, você veja que ela tem flores naturais no caminho dela. Que coisa bonita. Verdade mesmo, viu? Mas eu estava dizendo que às vezes a gente nem imagina onde vai chegar, né? Ou o que vai causar nas pessoas. Isso já é um presente pra você? Isso já é um valor pago pelo dom que você descobriu lá nos 13 anos? As pessoas não têm noção como elas me estimulam. Então, é sempre uma troca, né? Sempre uma troca. Nossa, lindo mesmo o seu trabalho. Que delícia conversar com você. Ai, obrigada. Te conhecer melhor, né? Que da primeira vez que nos conhecemos foi muito rápido. É verdade. Então, uma alegria muito grande ter você aqui. Eu que agradeço. Mas continue dando muita tinta, muito pincel na vida dessa moça. Verdade. Pra continuar fazendo o seu trabalho bonito, viu? Ó, agradeço imensamente pela oportunidade de mostrar meu trabalho. E você permite falar só um segredinho nosso? Claro. Essa moça estava se arrumando lá, ficando mais bonita, né? Imagina. E ela falou, gente, que lugar gostoso, que lugar de oração aqui. Exatamente. É, gostou. Energia boa, né? Muito bom, né? Muito bom. Onde você tem, que tem flor, e aqui que tem oração. Com certeza. Olha, vamos começar mais vezes, viu? Seu trabalho é muito lindo, a gente combina. Obrigada, viu, Marisa? Tchau. Música